Venha aprender a fazer essa deliciosa torta de frango Com a deliciosa receita de uma massa amanteigada A famosa massa podre E ó, como é que ficou Ó, coisa chique E ó como é que ficou cremoso o recheio Ó Ficou maravilhoso Para o recheio Vamos precisar de um fio de óleo Ou margarina Ou azeite Que vocês tiverem Ó, meia cebola média picada Ó Aí vou colocar Uma colherzinha de colorau também E aqui eu já vou Entrar com o frango desfiado Aqui ó, vou colocar um peito de frango desfiado Ó Dar uma refogada nele E o caldo desse peito eu vou aproveitar também E vai dar um sabor E vai ficar bem cremoso o recheio Aqui ó E ó Uma pitada de orégua ó Uma minha colherzinha Uma minha colherzinha Sobre mesa E aqui já vamos entrar Com a lata A latinha ó Dessa seleta E aqui eu vou colocar a água E aqui eu vou colocar a água do frango Lembrando que eu cozinhei o peito de frango Já com sal E o sal é a gosto Então Fica aí a dica Quem quiser colocar mais sal Aí na hora de colocar o caldo aqui ó Ó Aqui ó Um pouquinho de Trigo Dissolvido Agora eu vou ó Pra dar Uma cremosidade E depois eu vou colocar queijo também Beleza? Este recheio Cremoso Maravilhoso Para Deliciosa Torta Massa amategada A famosa Massa podre Conhecida Ó Aqui ele fica cremosinho ó Aí eu jogo um catupiry E aqui no meio também depois E fica muito bacana Isto aqui ó Beleza? Agora vamos para a massa Agora vamos fazer a massa Para a torta De frango Maravilhosa E para a massa Vamos usar Uma xícara e meia De trigo E uma e meia de Maisena Ó Aqui uma e meia de Maisena Beleza? Ó Vamos colocar uma pitada De sal Tá vendo? Mais ou menos uma meia Colherzinha De sobremesa Mexer isso aqui Olha Aqui eu vou fazer com banha Vou colocar Duas colheres cheias De banha Ó Beleza? E vamos dar o ponto Com a água gelada Depois de misturada Aqui ó Vamos colocando a água Um pouquinho Para dar o ponto nela Ela fica um Bem Amanteigadinha Lembrando Que aqui Para salgada Eu gosto de usar banha E para doce Eu gosto de usar Manteiga Ou margarina Beleza? Mas pode fazer a salgada Também assim Manteiga ou margarina Vai virar Tipo uma farofinha Ó Tá vendo? E vamos dar o ponto Nela agora Com Com a água gelada E tem que ser Com a mão Mexido com a mão Olha Agora aqui ó Eu vou Gotejando aqui ó Tem que ser pouco Tá vendo? E aqui com a mão ó Vou dando um ponto nela Ponto nela Que é meio Que é meio Chatinho de dar Que ela não pode sair Líquida Ela tem que sair mais dura Então tem que tomar cuidado Na hora de colocar água Que é uma dica Ó Só que é bem rápido Tá vendo? Ó Tá quase bom já Tá vendo? Vou colocar só mais um pouquinho De água Ó Tá vendo? Ela não gruda na mão Que é bem bacana Aqui vamos pôr só um pouquinho Aqui o fiozinho de água Acabando de dar o ponto aqui Tá vendo? Tá bacana? Ó Tá pronto Bem rápido Ó Olha como é que sai Ó Isso aqui é a famosa Massa pudre Ó Ó Ó Chique Aqui ó Vamos colocar aqui Vamos forrar o fundo Dessa Essa forma aqui Ó Bem rápido também Ó Aqui ó Terminei de abrir Ela aqui ó Tá vendo? Ficou bacana Agora eu venho aqui ó Com Catupiry Coloco aqui O fundo dela aqui ó Tá vendo? Vai ficar cremoso Maravilhoso E vamos jogar o recheio Aqui por cima Ó Beleza? Ó Recheio maravilhoso Ó Tá dando vontade de comer Até desse jeito Que gostoso Que gostoso que tá Ó Ó Que beleza Se estiver gostando Inscreve meu canal Compartilhe com os amigos Deixa um like aí Pra ajudar meu canal E aqui vai direto pro forno Forno de 180 graus Relaxa bem rápido 15 minutinhos só No forno 180 graus Bem rápido Fica bacana Ó Tá vendo? Coisa chique Ó Aqui agora Mais uma Um pouco desse Maravilhoso Catupiry aqui ó Ó Chique Ó Bacana Ó Não tem como Sair ruim né Vou abrir a massinha Aqui agora Pra me cobrir ela Beleza? 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 Pra tirar as tirinhas Pra colocar ali por cima Ali ó Ó Começa por aqui ó Olha aqui ó Um engeminha Misturar ela aqui Vamos passar ela aqui Para dar aquela cor bacana Depois Está vendo? Ó Chique Para finalizar Vamos colocar aqui Queijinho em prato Chique Ó Fica bacana Estão gostando? Se estiver gostando Deixe seu like Compartilhe com os amigos Essa obra-prima Ó Coisa bacana Uma dica importante Para vocês Pode fazer e vender Que dá para ganhar Muito dinheiro Todo mundo adora Essa torta Ó Ó Pode fazer para vender Essa deliciosa torta De massa Amanteigada Fiz com banha Mas o nome é Torta amanteigada Ou torta com massa podre Fica muito bom Fica bacana Ó Gostando? Chique, né? Vamos levar ao forno Pré-aquecido 180 graus Por 15 minutinhos É bem rápido Olha Acabei de tirar do forno Tá até quente Ó Que maravilha que ficou Se vocês gostaram Deixa um like Para ajudar meu canal Agora vou desenformar ela Tá vendo? Ó Olha aqui, ó Fica bacana Ó Coisa chique Ó Ficou bacana Chique Ó Que lindo Olha Agora vou cortar aqui, ó Essa belisura Ó Que delícia que ficou Ó Aqui a famosa Torta amanteigada Ó Cortar aqui para vocês verem Ó Tirei um pedaço aqui bem É maravilhoso aqui Caprichado Ó Chique Ó Que coisa linda Ó Gostaram? Maravilha Olha aqui, ó Para vocês verem, ó Como é que ficou Ó Ficou bem Ó Ficou bem cremoso Maravilhoso Ó Ó Hum Está muito bom, hein Hum Hum Maravilhoso 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 Maravilhoso